Olá, gente, tudo bom? Meu nome é Cláudio César Bissamp, sou emissário do Movimento Benor Brasil aqui na cidade de Novo Friburgo. Hoje, vamos falar rapidamente de um tema muito importante, do Guia Benor Brasil, já falei muitas vezes dele, mas vou falar aqui, mais uma vez, esse guia é um ano prático para nós que somos justos entre as nações, que não seguimos a idolatria e queremos ter um caminho idone e reto. Sou emissário do Movimento Benor Brasil na cidade de Novo Friburgo, trabalho com a supervisão do Rádio Jacob Genskallit e do Maurício Cláudio Márcio Braga. Gente, vou falar rapidinho, só um ensaio do que a gente vai falar nesses dias. Gente, esse guia é um manual prático para todos nós que queremos servir a Xem. Ah, mas o Benor serve a Xem, o Mão Júlio serve a Xem, ele tem que cumprir um mandamento que está de não blasfemar, qual? É honrar os sábios. Se você diz que é Benoa, mas um ouro sábio do povo judeu e acha que tem que seguir da sua cabeça, totalmente enganado. É uma ramificação honrar o povo judeu, tá bom, gente? Honrar os sábios. Então, vamos seguir de uma forma organizada. Com esse manual aqui, gente, primeiro manual ortodóxico do Brasil, tá? Para Benoa, você vai seguir a Xem e servir a ele de forma ordenada, reta e com muita personalidade. Quer saber o que quer ser Benoa? Sete leis? Vem estar aqui na nossa sinagoga Benoa em Friburgo. Você, que é da região serrana, aqui na Friburgo, vem. Quantos lugares não tem sinagoga, gente? Gente, pelo amor de Deus, eu quero uma sinagoga, eu quero estar em um lugar que você tem. Então, vem aqui, vem ficar conosco, macia já!